No tempo que eu fui troteiro, tudo foi felicidade Eu tratava com carinho a tropa de qualidade Nos lugares que eu passava, causava curiosidade Acabou aquela vida, acabou minha vaidade Daquela saudosa tropa, conhecida até na Europa Hoje só resta saudade Me lembro do burro preto e também da bailarina Da minha besta ruzia e da famosa granfina Eu lembro e sinto saudade da Tordilha Campolina No lombo desse mulão eu cortei Nova Londrina Eu só tive bons produtos com o meu cavalo enxuto Ganhei aquela menina Com o meu cavalo preto eu lidava com goiada Na xinxa da mula baia, arrastei boi da invernada E o meu burro Picasso foi o campeão das estradas A minha mulinha branca, eu não vendi nem por nada Minha tropa era elegante, fiz duezas importantes Com minha besta adorada Com o meu cavalo branco passeava fim de semana Com o meu zanho na raia eu ganhava muita grana Hoje só resta saudade daquela tropa bacana Só pude guardar o arrei e aquela linda baldana Lá no fundo da gaveta A foto da mula preta e também da besta ruana